1, 2, 3 e vai! 1, 2, 3 e vai! O que é que eu faço com ele? Ele ganhou 3! Já? Já? Sol, bar, mulher, mulher, palestra, corredor, computador, trabalhador, médium, empreendedor, educação, comida, lâmpada, pista, educação, pagar, eu quero trocar o Fabrício! Colocou! Ajuda o meu penteado na luta! Eu moro de morte! Corrida! Que isso? Que isso? Círculo! Uma pessoa! Uma pessoa! Uma pessoa! Pai, pai! O que que era? O que que era? Era uma noiva! Como que vocês acertaram? Um, dois, três, e... Tá valendo! Uma pessoa! Uma pessoa! Não pode falar, mamãe! Tá soltando pinto! Uma criança! Tá gritando, mãe! Mãe, cuidando da criança! Tem que ser o quê? Será? Não, tô brincando! Quem é isso? À Porto? À Porto? To é porrno, né? Cô, tu? Mãe! Mãe! Tô! Cô! Cô! Tô! À Cô! Tô! 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 O negócio parou! Casa! Castelo! Casa! Baleia! Baleia! Boca! Hamburguer! Hamburguer! Pizza! Comer! Troca! Gelatina! Melão! 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 Bananas! 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 Eu sou o companheiro muito bem! Hahahaha! É igual a outra! Água! Minhoca! Minhoca! Verme! Maçã! Tomate! Tomate! Molho! 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 Água! É que soube! É que soube! Acabou! Ela não acorda! Olha aqui! Maçã não foi! Falando! Um ponto! Um ponto! Um ponto! Pessoal! Boa! Uma mulher! Uma mulher! Uma mulher! Correndo! Aê, aê, aê! É? É? Não! Um avião Um avião? Um avião mais velho A aeronave A aeromoça Piloto Um chato Um sônico Um sônico televisão série televisão tela tela velhado velhado ou instalado zoológico zoológico léon 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 estrela estrelas estrela universo universo leby filma léon léon era para a bata elsa a banana Pássaro Pássaro Cachorro Lobo Unicórnio Cavalo Animais É o Ibi Raposo 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 Corredor 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 Marlon 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 Colega Passa aqui Dicador Flora Acabou o tempo Acabou Segura Acabou Metade Janel Chapéu Isso Pelo amor Pelo amor de Deus Bota isso na tua mão Montanha Montanha Prédio Régua Cidade Quadro Corredor 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 Medidas Tempo Nossa 점 Coupé Coupé Você é uma estrela? Cade, montante, chapéu, espalhado Bomberangue Estrela? Estrela? Avião? Carro 4 Coneta Carro 4 Campeões Lua da simples Tailente Dez minutos Flo Vamos E tem Relax Tessa e aí a 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 agora chulé mega pedida chuleiro chuleiro chaminé Abajur Abajur Vamos começar O Zé Júben É um touro Vai mostrar Ah, não é todo, que eu saio porque é engraçado Oi, é todo agora? Ah, tá amig�itoso porque não pararam tanto Parou de vez em quando ele morreu Mas assim é uma garrafa Chá, chá, gente Basta de planta Chá de pêssego, que sal Restaurante, xixi sala de chá Pão, pão, massa, sopa, mesa, mesa, paixão, 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 paixão. Pão, 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 massa, paixão, 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 Pontos, luzes, raio, raio, termômetro, isso. Ela acabou a nova filha do tempo. Pessoa, médico, advogado, atendente. Primeiro. Pessoa, cabeça, homem, dedico, dedico. Pessoa, pessoa, dedico. Pessoa, a pessoa, dedico. Matemar. Baqueiro. É um bicho de parede. Fazendeiro! Fazendeiro! Correndo! Família! Filho! Mãe! Padrasto! Mãe drástica! Muita polícia vai fazer! Multidão! Pessoa! População! Idade! Corrida! Corrida! Esporte! Zomizome! Atleta! É um bom trabalho! Eu não sei! Eu não sei! Mas qual o tempo? Macaco! Gorila! Eu não sei! Eu não sabia quem estava lá! Dedo! Mão! Corredor! Caminho! Parque! Dinossauro! Circo! Balão! Arco! Borda! Pessoa! Sorriso! Fantasma! Palhaço! Fantasma! Boa! Pessoa! Boa! Boa! Tá na equipe do ganhador! Tá ganhando nada! Ela até esqueceu! ço! Ferrisol! Brincadeira! Brincadeira! Poça! Por pulênca! Valladolume! Baleia, peixe? Baleia Baleia É a mesma coisa Círculo, bola Jolão Baleia Jolão Pode começar Jarro, copo Chumete, leite Leite Baleia Sagoeixo Aperta Acerta antes que ele faça só o bicho Caralho Baleia Jarro, caneta Carro Estrada É navio É o trem Que bala Trem E se não foi Vai, vai Desistiu dessa Vai, vai É rápido Só um minuto Acabou Fazer o pescoço Fazer o negócio Lua 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 Estrela Céu Lua Espaço Luz da loucura Prédio Luz da cidade Farol Farol Iluminação Mar Praia Parol Luar Estrelas Estrela! E mais! Isso! Casa! Casa! Rolala! Sala! Brama! Três! 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 Eu já tinha apertado! Ei! Mas eu já tinha bagunçado! Não! Foi antes! Ela já estava fazendo o outro! Alcançamos! Empatou! Vamos acertar os quatro agora! Olha aí! Espera aí, garota! Tem que ler! Pode começar! Uma bota! Jogo de golfe! Golfe! Taque! Garrafa! Tampa! Ficha! Coca-Cola! Refrigerante! Garrafa! Tem que ler o anti-perfeita! Beleza! Róculo! Marpa! Carrafa! 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 Caia! Saia! Teatro! Ceia! Teatro! Ceira! Coisa! Teatro! o chá capacete chapéu pássaro, pica pau borboleta fábio pica pau olho, asa asa abelha, mel mosquito 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 barata gringo gringo garra couro é um pássaro é um pássaro é um pássaro urugu ele tem ali atrás uma magia asa galo é um pássaro é um pássaro é um pássaro é um pássaro bolas bolas de basquete pássaro laranja carta cebola cebola brigadeiro que ele acha que é uma pessoa pronto dois tomas xixi 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 que você interesse xixi xixi sim Ela dizia assim Falaram de seu macaco Ainda não tem que fazer isso Baixou o pão estreito Falendo Casa, teto, tijolo, lápis, caneta Foguete Foguete Nariz Barraca Barraca, tenda Pirâmides Pirâmides Pessoa Cachorro Jogo de futebol Jogo de futebol Goleiro Atacante Geladeira Gelador Dentista Gigante Goleiro Tadeiro Engenheiro Carpinteiro Carpinteiro Que isso Professor Carpinteiro 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 Calpinteiro Clãs Carpосто animation Tchau, papai.